Salve, salve família, muito boa tarde, ó, já estamos aqui nos preparativos da live, do making of, olha onde o GG tá ali, ó Yes, bro, let's go, let's go, vai ser incrível, eu conto com vocês as 21 horas, live solidária, live party solidária, que é a equipe aqui que vai trabalhar conosco Respeita nós, conto com vocês, ok, espalha pra geral, 21 horas live do GG, e é solidária, vamos ajudar quem precisa e realmente merece Conto com todos vocês, é nóis É o verde, aí, 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 só, só nós, ei, ah Enquanto eu pergunto a vontade de ligar Negra, responde uma coisa pra mim Quer ser o meu pazinho, o meu novezinho Pra morar na cama e dormir só um pouquinho Um milhão de vinhos, bebê Desceu, cachaça subiu E a cachaça Vem, rapaz, vem, rapaz, com medo Deixa ela, deixa ela Curtir a levada do GG legal Deixa ela, deixa ela Tá solteira, meu pé, hashtag, verão Deixa ela, deixa ela Curtir a levada do GG legal Lá pra cima, homens e mulheres É agora, é agora Avisa Que ela tá na pista Cachaça subiu Quarenta toneladas de alimentos Meu Deus Se eu ouvir minhas preces, pai Se eu entender o meu coração Isso que importa Obrigado a todos vocês que assistiram Obrigado a todos vocês que me acompanharam Ave Maria, foi incrível Foi incrível, foi incrível Feliz que vocês compareceram aqui Mesmo de casa, passando energia boa Transmitindo coisas boas De um modo geral pra nós E o resultado foi esse Mais de quarenta toneladas de alimentos Milhares de famílias serão beneficiadas Eu fico feliz com isso Deus digno de honra, muito obrigado Fãs, amo vocês Do Brasil inteiro Minha equipe, minha banda Fábio TK Filmes TK2 Filmes Fábio da TK2 Filmes Hugo Vinicius Galera da Luzion Iluminação Obrigado Luzion Eventos Luzion Eventos Obrigado Senhoras e senhores, na moral Pera aí Vocês estão Pera aí Quanto amor é esse, senhores 1 milhão e 400 mil visualizações Transmitidas apenas em seis horas antes Meu, a live Pera aí, deixa eu assistir isso aqui Que eu não vi Sim, senhoras e senhores Eu não dormi ainda Emocionado com tudo que aconteceu nessa live 40 toneladas, Ave Maria Mais de 40 toneladas Eu não quero atrasar ninguém Eu tô bem de astral Se você não tá, nem vem Me incomodar, esquece Ei Eu gosto de ser solto De ser sem compromisso Eu gosto de aumentar o volume O mais alto possível Eu gosto de ser solto O que você tem com isso Se perguntar mais uma vez Bigodão Eu te amo Putaria Isso é o som da live do GG Que aconteceu ontem Dia 3 de abril Eu te amo Putaria Calibre o copo Olha o céu como está, brother Esquece Olha esse dia Calibre o copo Que hoje é dia Pra-ra-ra-pa-pa-pa-pum